Fala galera, Vinícius Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo aqui de BF1 no canal Deixa eu sair desse tanque aqui que o cara pelo jeito vai ficar só aqui na gameplay aqui, de longe E tem gente por aqui né velho, eu não sei onde o cara tá não mano, deve tá ali pra aquelas partes ali Deixa o likezão, se inscreve no canal se for novo, partida desde o início aqui de conquista Mapinha do deserto, mapa bem legal velho, só que ele é bem extenso Ele é bem aberto né, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de avançar Por isso que eu peguei aqui uma arma de médico e tal Tem um Flamethrower aí, mas aí, nesse mapa vai ser uma merda né Você quer pegar aí parceiro, eu vou pegar isso aqui Tentar fazer alguma coisa aí, puxar lá pra frente, tentar ajudar o pessoal ali na C Já que a D é aberta, vai dar uma merda se eu ir com o Flamethrower pra lá Então vamos tranquilo mano, vamos tranquilo Não esquece de deixar o sino ativo, beleza? Deixa o sino ativo aí pra tá recebendo todos os vídeos velho, tanto de BF1 como dos outros vídeos também no canal aí Nesse, pegamos daí do início né, esse é o bom que dá pra gente evoluir aí junto com todo mundo Salve parceiro, tem um cara aqui mano, não tem né Achei que tinha um cara ali em cima, mas eu acho que não tem não Opa, a galera tá morrendo por aqui, mas eu acho que é snipada né Acho que é snipada Mas não tem ninguém aqui não A galera vai tá vindo da B Naquela direção Aqui nessa cidadezinha aqui até tem como pegar uns kills com isso aqui mano Só que puxar pra lá não tem nem cabimento velho, não vai dar bom Tem um tanque aqui na frente É, aqui nasceu, acho que tem uma galera mesmo velho É a sorte de chegar aqui e fazer um Ô louco, temos um Torrar a galera aí ó Temos um blindadão cara ali Ô puta aqui, só que o parceiro volta, volta Volta Vamos torrar essa merda aqui então velho Dá pra torrar? O cara não sabe nem de onde tá vindo O cara não sabe nem de onde veio parceiro Ixi, agora ferrou, agora não dá velho, agora não dá Joga aqui ó Pro cara não avançar porque aí eu perco né Ixi Desde aqui eu não perco não Nem desse daqui, desse daqui é vitória Ah, vai correr amigão, vai correr É, eu perco né, se o cara tiver uma baioneta super mágica Eu tanco o tiro, mano Eu tanco o tiro De blindado Detonei um tanque mano Eu detonei um tanque na base do fogo Fritei os caras lá dentro Mas chega um cara Com uma baioneta parceiro Boneco não resiste Caraca mano, já nasci morrendo Aí foi pra que velho, isso aí Toda jogada ficou ali detonando o tanque Já valeu a partida cara Já valeu a partida Não, 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 já valeu a partida Pode só morrer a partir de agora cara Já fiquei contente Já valeu o vídeo Ó, fica aí Vamos, vamos Vamos tanqueiro safado Vai, vai, vai pra frente aí Que eu quero mirar nos caras lá Do outro lado Virou esse tanque mano Eu quero ver os caras Né parceiro Ó o cara ali ó Toma, puto Pô cara Acertei o puta ali Mas o tanqueiro aqui do meu time Parceiro Tá meio perdidão, tá ligado Ele vai Explodir Sai, 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 sai Vai explodir Tô louco Demorei a ver Mas tá de boa Tá de boa O tanqueiro não deixa Dá pra me ter detonado a casa ali Tinha o que? Uns quatro caras ali Não tinha? O cara ficou virado pro outro lado Cara Se eu ficasse virado pro outro lado ali Eu tinha como Como atirar nos caras ali Mas não Ele ficou naquela gameplay A galera ali Ah ó Ah velho Aí brincou né De novo mano Essa doze cara Olha a distância que eu tô morrendo mano Essa é a merda Essa é a merda Eu sei exatamente onde ele tá Desse cara aqui Eu acho que eu consigo chegar lá Vou levar aquele puto É, agora já me perdi Já não lembro mais onde é que ele tava Bora, bora, bora Vou lançar um pouquinho mais A cena tá pegando assim ó Tô muito tranquilo então velho Olha o cara pulando aqui ó Todo engraçadão Todo pimposo Pulou ali com um super herói A galera tá aqui ó Nessa casa Reviveu você Eu vi que tem cara pra lá Mas Eu vou correr velho Vou correr Vou tentar pegar os caras aqui Na linha de frente ó Peguei Reviveu o parceiro Reviveu? Não sei Alguém reviveu ele Tem cara em cima aí time Cara em cima aí velho Deixa que esse cara aqui eu pego Ou não pego né Ou não pego Que que eu morri Aquele cara ali me matou Foi Entendi Foi o que? Jogou uma varinha mágica Ele me matou Deve ser isso Deve ser isso Bora nascer Olha quanta gente ali indo pra D Mano Da hora velho Vamos pra lá Eu não vou ficar com esse cara aqui não Tá de que? Não é que essa merda aí Não vai fazer nada não Se fosse um tanque ainda Não vou conseguir te ajudar muito não Bora avançar velho Sem medo Sem medo Tem um cara ali De carro blindado ali Do lado esquerdo Eu não vou pra lá não Vou vir por aqui ó Aqui é mais negócio parceiro Para pra cá Porque tem medo que acabou de morrer Fazer aqui Não era pra fazer isso não É Era pra abrir na moralzinha cara Ele tem uma batida ali Que todo mundo já me viu já Quantas kills? Estamos com 10 kills O parceiro vai chegar? É não Acabou morrendo Olha quanta gente que tá ali Se eu conseguisse abrir ali no esquema Mas eu apertei quadrado Ele deu uma paulada no bagulho velho Aí não né Aí não velho Bora 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 Ô louco A galera tá pra cá ó Cuidado aí time Ó a granadinha calculada Que vocês tanto Tanto esperam pra ver Calma aí parceiro Estamos aqui pra fazer a gameplay Com time tá? Dei uns tiros no cavaleiro Safado É tá muito bom A gente desse cavaleiro aí velho Então galera O cavaleiro chegou mais perto Levaram aí o cara? Tem cara ali Tem cara ali na frente Daqui Opa Salve Ah não 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 Joga aqui Caraca ele jogou o bagulho lá do outro lado Ah é teammate esse cara velho E o todo Otário ali esperando o cara Pra dar uma seringada nele Pô Pegaram ali Aqui tá muito claro velho Do lado de fora Tô vindo aqui ó Boa 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 Pura rapidão Por isso que eu peguei médico velho Tem uma granada ali Quero chegar ali no Ah velho Esse bagulho detonando minha casa aí velho Tanto sacrifício pra comprar ela Tá aqui olha essa aí Não 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 Que merda velho Tem cara aqui ó Não podia morrer pra você cara Seria vergonhoso Fugindo do tanque mano Vou ter que fugir do tanque Deixa eu te ajudar aí Chega aqui Parece que é aqui na parte de cima Eu chego eu chego Reviva esse aí que eu vou reviver o outro Caraca mas aí ferrou né O que 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 tá acontecendo mano Vou ter que correr Eu não tinha o que fazer cara Não tinha o que fazer Mano Mas aí meu time tava todo ali Ninguém fez nada pra matar esse cara Caraca de pistolinha Todo perdidão no meio da guerra Ninguém faz Maravilhoso Maravilhoso Nascer aqui nasci mesmo Galera do meu time Tá pegando AD lá Mas a treta bruta Tá comendo aqui nascer velho É aqui que o bagulho tá louco Chega pra cá Vamos por aqui mano AD nós tá tranquilo lá pegando Se abaixa amigão Se abaixa amigão Que o cara ali tá na gameplay Velho Nós tem que ficar ligeiro Caraca ele tá pra baixar Você tem que abaixar já Tá começando a feder o Cadê aí nosso Nós tem que Nós tem que alavancar Essas skills aí Puto ali de aviãozinho Deixa ele Deixa ele Não tem como fazer nada Contra ele mesmo Deixa ele mesmo Bora Será que os caras vão vir pra B Aqui mano Ah mano É sério time Olha o cara aqui Velho Boa Você que ia deixar o cara Perambular aí Aparecendo minimap Você não atira no cara Legal mesmo O cara aqui O banho as kills Dos brothers Bora pra ti Pra B time Que ti velho Tô louco Tem outro cara Tem outro cara Time Ali ó Ali ó Puto Vou chegar Vou chegar Parceiro Revivir Revivir Pra ti Tô falando o que mano Achei que tinha um cara aqui Opa Vou tentar Vou tentar Estão torrando vocês Volta aí Torrou mas não tem problema Seringada no copote Resolve tudo O cara vai vir O cara tá aqui ó Ele tá detonando a casa Mano Pô mais uma vez Aí a galera querendo detonar a minha casa Ó um cara lá Fugiu Voltou pra quê Parceiro Voltou pra tomar chumbo Né Obrigado aí Pela segunda chance Tá longe pra caramba Não 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 vai dar Essa arma aqui é automática Tá Mas tem umas versões dela Que são Single fire Também Opa Aqui Salve Salve Se abaixa Vida Mataram esse cara Então tô de boa Tem uma snipada ali mano Ó Marquei Caraca Ah Tem alguém escondido Em algum cantinho Ferrou mano Ferrou Tem alguém escondido Em algum cantinho ali Da B mano Que eu não consegui Enxergar Tem um cavalo aqui mano Se tiver um cavalo Eu vou pegar um cavalo também Até eu nascer aí no caso Não tem né Não tem Nascer aqui Tão pegando lá outra também De boa Tentar fazer defesa aqui Não dá mano Não dá Eu não sei o que aconteceu Eu nasci num lugar ali Que não faz sentido Nenhum Nasci com o teammate Foi por isso que Eu nasci lá Enfim Vamos nascer Nascer aqui Tamo ganhando né Pelo menos Tá sendo uma Partilha boa Velho Apesar do De não tá matando Tão bem Isso aí Ó Tem cara lá Um matinho né Um mato Time A galera deve tá vindo Por aqui Velho Galera deve tá vindo Por aqui Nenhum sniper aí Pra jogar um sinalizador Ali Não vai ficar ligeiro Um maté Opa O teu cara Caraca O meu tinho tá perdidão Mano Tem cara na parte de cima Velho Pega o cara lá Parceiro Deixa eu tentar chegar O parceiro tá perdido Tem um cara na parte de cima Olha isso Não dá pra reviver Vou fazer curativo Nesses ferimentos Tô louco Ah não Nossa Só de quando morri Só vaza Só vaza Procurar refúgio O boneco não tem Ah Ferrou cara Bora 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 Tô perdendo Não sei como Eu ia tentar Parceiro Eu ia tentar O cara pulou Cara Volta aqui Mano O cara tá correndo Igual um maluco Cara Olha isso Ele tá igual louco Ele tá igual louco Olha ele aqui Ele tá igual louco Hum Ia ganhar Se fosse só um Eu acho Ia ganhar Se fosse só um Fora Nascer aqui Tá legalzinho Ali A treta Que tá tendo ali Cara Já vai deixando O like aí galera Vamos fortalecer Aí o O canal Valeu pelo Apoio De todo mundo Mas deixa o likezão Que é pra Alavancar Aí a nossa Ô louco Ô louco Ô louco Tem um amiguinho dele aqui Pra alavancar o canal Beleza Ajuda demais Tá ganhando Tamo tranquilo Eu errei Todos os tiros Porque o cara Veio gritando Pra cima de mim Todo afovado Todo apavorado Meu soldado Já tava com Com a lembrança Da vez que ele morreu Eu tava de lançar chamas E morreu por uma baioneta Lá Então ele já tremeu Na base Aí pinou os tiros Opa não foi minha não Qual que esse Pelotão aqui É panela Pelotão não É panela Mano Esse cara faz as Panelinha Pra Detonar com o jogo Dos nubi Deve ser né Qual que é Charlie Tamo perdendo Ou tamo Não tamo perdendo não Tem ninguém aqui não Tem ninguém não Tamo pegando A também Ô time Deixa os caras Brincar também Eu vou lá pra B Que é onde vai ter treta É pra lá que eu vou Que mapa maravilhoso Galera Olha isso Olha esse sol também Quebrando Tambineio aqui Acho que é Acho que é Momento Tambineio Ou não Vamos ver Às vezes tem uns Momentos melhores Aqui na B A galera pode se esconder Em cada canto Não me capturou Não velho Tá muito tranquilo aqui Ah capturaram A C né Mataram Nice Puto Tá achando Que é quem Ah os caras pegaram O trem blindadão Que de longe tem que ser No toquinho No caso Uma bala por vez Pula Perdemos Perdemos o objetivo Golf Perdemos a G Também Subi lá Velho Não subi lá Eu nunca subo Porque fica muito Mano Essa parte é muito linda Desse jogo Né Cara É impressionante Na moral Tem cara aqui O loucão Tá chapando Velho Essa parte É porque eu tomo Muito tiro Quando eu venho aqui Aí Isso me dá merda Joguei a vida Já pra Pra que né Porque Me acerta Mas não Tá ficando louco Mano Bora 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 Como é que sobe Mais aqui Aqui ó Vamos escalando Escalando Assassin's Creed style Velho Não sobe Puto Não é pra ficar aí não Mano É pra você subir O bagulho Não quer aí não Não quer aí não Vamos por aqui Vixe Tá começando a chover Velho Tem a galera Lá pra baixo Ó Que isso Fica aí Deitado Isso Tá tomando tiro Do outro lado Fica deitado É que tu tá safe Marcar todo mundo Boa Tem a escadinha aqui Que dá pra nós Morre não Morre não Isso Fica aí Fica aí Que tu tá safe Pra cacete Ó o outro ali ó Fica aí Que tu tá safe Parceiro Tá safe Tá safe Isso Safe demais Tu tá safe Demais Parceiro Ali Olha quanta gente Esse cara não sabe De onde tô tomando tiro Eles continuam lá Mano Jogar uma bombinha lá Opa Tem alguém Ah é tu Não é safada Quando eu tô de LMG Com 200 balas Cheio de bala no pente Vocês não Não tanca não Vocês tão ligado né Ó Quando eu invento De fazer graça Acabou minha munição Ah mano Aí não galera Pô velho Acabou minha munição Ó Dá não Dá não Munição parceiro Tu é sniper né Coloca um beacon aí Que eu vou lá pegar eles Na pistol lovers Tá Acabou mesmo Fica aí cara Fica aí que eu vou Nascer Os caras não tão nem aí Pra nós Vão aí em cima Vão ficar aí Nascer contigo Não morre não Não morre Ah mano Aí eu sair de lá O cara vai morrer Morre não Amigo Porra velho Era o avião Era o avião Agora Ele morreu de vez Ou não Não Ele tá vivo Ele tá vivo galera Aqui Tá vivão Parceiro É isso aí velho Isso que eu tô falando Tão de morteiro né Atirando na gente Ah Tu precisa de vida Desculpa Toda vida Vecil Meu soldado também né Me ajuda os brother Ok 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 Safe pra cacete Parceiro Fica tranquilão aí Ó esse aqui Esse aqui tá muito safe também Isso Opa Ó os puta aí Ó os puta aí Sai daqui rapaz Tá ficando louco Deixa eu jogar aqui Meu jogo mano Tem mais alguém? Aqui eu vou tomar Snipeada né velho Não 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 Cai não velho Cai não Eu tô muito tranquilo Ah eu tenho que ir lá Eu tenho que ir lá Os caras vão pegar mano Os caras vão pegar velho Marca o cara mano Marca o cara Tô marcando O cara vai pegar aqui ó Boa Ah pegou Se ferrar mano Pega na baioneta Baioneta não tanca não O que que tanca a baioneta? Pegou na baioneta O que que tanca a baioneta? Me expliquem O tanque né Se tu dar uma baioneta É possível que o tanque exploda Na tua mão Porque o bagulho é doido A baioneta de jogo aqui velho Tá perdeu a graça Ficar aqui Fiquei aqui um tempo O cara ali quer me explodir ó Salve Ai Chegou pra finalizar né Foi bom Foi bom Brabo Chegou o fino do fino Vamos nascendo Aqui ó Cavalo velho Ninguém pega o cavalo O cavalo é meu tá Fica Fica de boa aí galera Que o cavalo é meu Só não posso passar perto do Calma Vamos cavalo Passar perto do O bagulho deles lá Do trem Que nó tá safe mano Que nó tá safe Pra Tá melhor aqui na E A F nó tá pegando já Vou pegar aqui a F Pra ganhar uns pontinhos Ah Meu parceiro Meu parceiro Valeu Caraca Usa a vida Usa a vida Usa a vida e sai correndo Que eu quase morri ali Às vezes se eu olhar Pra esse lado Ou olhar pra esse lado Interfere na No cavalo Ele ataca pra um lado E o outro ele deixa lá Tranquilo Eu não posso ir pra lá mano Aí a frente tá perdendo Mas o trem tá lá mano Esse é o bagulho O trem saiu Mano Eu vou ir pra lá velho Tô nem vendo mano Tô nem vendo Ixi Show o trenzão aí Sai, sai, sai Sai que o trem tá aí Sai que o trem tá aí mano Sai que o trem tá aí Nossa senhora Não tive chance Eu achei que o trem Tinha saído Né Fui burro também Bora Nascer na A Porque nó vai pra B Da A nó pega Vai direto pra B Que fica no esquema ali Vou tentar Vou tentar Não tentei Porque você não deixou Tem gente Tem gente Tem gente Deixa eu morrer Eu vou morrer mano Vem pulando Vem pulando Ah, ô Safado lá de novo Ah, puto Vai ficar na tua Gameplay avançadíssima Aí né Gameplay avançadíssima Ó Aprende como é que se faz Com esse cara Eu tava ali Ah, Fini Mas tu tava ali Em cima também Não tava no spawn Eu não tava no spawn Eu tava na bandeira Dos caras Matando eles Ele tá Fora da De todas as bandeiras Do jogo Mas não tem problema Cada um joga Da sua maneira Vou pegar essa B Aqui Sai aqui fora Tamo pra finalizar Errou Tanqueiro Safado Ajuda nós aqui Aí Olha Olha a briga De tanque agora Agora quero ver É o tanquinho Safado Correndo lá Ó lá Ó lá Tá vendo mano Os caras regam Os caras regam Quando eu tô aqui De infantaria Eles Eles vêm como se Não que eu sou Não sei quem Tá ligado Sou Fodão É Quando chega um tanque Maior que eles Cadê Aí foge né Amigão Aí é fácil né Bora 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 Cavaleiro Safado Ó Ó Ó Ó Opa Tirando em um Chegou outro Mais um lá Ah Finalizou Não deu tempo 39 kills Bastante kill Bastante kill Espero que vocês tenham Curtido a gameplay Deixa o like Se inscreve no canal Aquela Aquela parte ali Que eu explodir Eu não sabia Que dava pra explodir O tanque com o flame De trama Não achei Top Se inscreve Até o próximo vídeo Até mais Fui